Olá, a sexta turma do STJ manteve a prisão preventiva da ex-deputada Flor de Lis dos Santos de Souza, acusada de ordenar a morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em 2019 em Niterói, no Rio de Janeiro. Para os ministros, a prisão foi devidamente fundamentada e se baseou, entre outros elementos, no descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriores em indícios de que a ex-deputada teria intimidado testemunhas do processo e na possibilidade de fuga. Flor de Lis está presa desde agosto de 2021, depois de ter tido o mandato cassado pela Câmara dos Deputados. A sessão do júri que julgará a ex-parlamentar está marcada para 9 de maio. A sexta turma também manteve a ação penal em que o ex-presidente da Câmara Municipal de Natal é acusado de peculato. Rogério Marinho foi denunciado por supostamente ter desviado recursos públicos em esquema fraudulento que envolvia a inclusão na folha de pagamentos da Casa Legislativa de funcionários fantasmas em cargos comissionados. A relatora-ministra Laurita Vaz mostrou que uma das nomeadas teria, inclusive, trabalhado para uma clínica particular de propriedade do denunciado, prestando atendimento médico gratuito a eleitores, e que as provas reunidas no processo são suficientes para o início da ação penal. E o ministro Og Fernandes determinou a realização de buscas e apreensões de documentos, equipamentos e valores de investigados em desdobramento da Operação Ragnarok. Também foram requisitadas informações de natureza pública de autoridades da Bahia e autorizado o compartilhamento do que for levantado com a Controladoria Geral da União. A investigação da Polícia Federal apura possíveis crimes na contratação direta efetuada pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, junto à empresa em tese sem qualificação técnica, para aquisição de 300 ventiladores hospitalares que auxiliariam nas ações e combate à pandemia de Covid-19. A medida foi tomada para assegurar a preservação das provas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!